e aí minha gente tudo bom com vocês aqui quem fala é vulcano som beleza e hoje aqui eu estou aqui apresentando aqui um cubo aqui da unil certo é para guitarra certo o cg pessoal é o cg 12 01 ok é ela é 110 watts aí com o falante de 12 de 12 polegadas ok aqui com vocês podem ver aqui ela é 110 watts aí rms ok é aqui atrás aqui está ela aqui ela tem uma entrada aqui é rca tá tem duas conexão licente é e retorno para quem não sabe o que é isso isso aqui é para inserir efeitos aí é a parte ok essas duas conexões aqui é para inserir efeito e aqui está o line out ok aqui é para é tirar o som dela para outra caixa ou mesa de som tal tal que aqui é a aqui gente ela tem a conexão aqui para fones de ouvido o ruim desta conexão aqui é quando se liga aqui é ela tem a função estudante que corta o som é do falante ok então se você vai tirar daqui para mesa de som não é legal porque o som vai parar aqui só vai sair lá na mesa de som certo é essa aqui é um cubo para guitarra aí ok ok ela tem controle de volume master que é esse daqui certo é ela tem tecla de seleção clean drive que é essa daqui que é para distorção distorção ok é ela tem controle de volume para o modo clean ok aqui esse daqui tem para o modo clean clean certo clean ou para o drive também ela tem um grande ganhozinho aqui e um volumezinho aqui e para o x drive também ela tem aí uma chavezinho aí isso da isso daqui o dual fute 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 eu não entendo muito aqui de caixa ok eu só vou falar aqui o que eu sei certo é para entrada de pedal duplo aqui ó é uma entrada de pedal duplo aí que ela ela tem ok ela tem aí entrar entrada para pé a etapa e guitarra ilou aqui óigtado agora ó agudo grave ok é e aí ela tem a tecla tri booster que é um reforçar e individual aqui ela vai se ativar ou grave o médio ou agudo ou os três junto, certo? ela tem aí essas chaves aqui que é para o reforço individual e aqui é para o reverb que é o repetidor ok? tem ela nessa cor aqui que é o marrom e tem ela preto, o marrom é mais caro devido a cor, mas só que ela vai ter o mesmo som aí que a preta ok? ela é bivolt aí, ok? e ela tem uma ótima qualidade sonora aí ela tem uma ótima qualidade sonora aí pessoal, tá ok? para quem usei guitarra aí, ela é super indicado, ok? então se você já gostou do vídeo aí, se inscreve e dá um like para ajudar a gente, ok? valeu pessoal, até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.